Ora bem, vou-vos aqui mostrar o documento que vos é enviado para acesso à plataforma do E-Community. O documento traz o vosso nome, o nome do encargado de educação, o nome do vosso educando, turma, o endereço de acesso à plataforma, não se preocupem, este endereço não precisa de saber, ele está de acesso direto no cabeçalho da página principal do agrupamento de escolas, está lá E-Community. Depois traz aqui as vossas primeiras credenciais de acesso. Eu digo primeiras porque estas credenciais, no primeiro acesso, vão ter que ser alteradas. Inicialmente vão substituir o vosso login pelo vosso mail e posteriormente ser-vos à pedida a alteração da palavra passe. No próximo vídeo irei mostrar então este acesso.